Bom dia, irmãos. O que se passa por aí onde tu estás? Aqui hoje é quinta-feira, lamboneado de peçarras. Vim para o Brasil para conseguir trabalho, mas não é fácil. A gente, o povo de Israel, não consegue muitas das vezes passar em outro país. A crise financeira que no Brasil está terrível. Muita cobrição de imposto, de renda. O povo não consegue sobreviver com um salário mínimo, aumentar o salário, mas não esquecer de baixar a comida. Agora, no próximo país, está uma coisa revolucionária. E precisamos interceder para o Brasil, para o presidente dar um jeito no combustível. Porque o nosso combustível sai do Brasil e volta de novo com preço absurdo. O Brasil é um país muito rico e fértil, em plantações e dízio. Por isso o presidente se debatiu martelo e perdi. Para o Brasil, a cenar, o Brasil com certeza melhora. Por isso, quero dizer para o povo brasileiro que não precisamos sair do Brasil para outro país. Só que, infelizmente, o presidente do Brasil precisa entender uma coisa. Que precisa baixar e acabar com esse negócio de imposto de renda. Milhões e milhões de imposto de renda. E com essas empresas terceirizadas, a qual precisamos dar um jeito nessas empresas. Porque é o seguinte, precisamos entender uma coisa. Cada município tem um prefeito e um prefeito, e quando coloca empresa terceirizada, por três vezes, infelizmente, o município ganha. Mas alguém arrecada esse dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? O povo brasileiro tem que saber das coisas que acontecem com o seu dinheiro. Lá em Israel, nosso país é muito regularizado. Um país de última geração, um país igual ao valor financeiro. É um país tributário, dá tudo certo. Por isso, eu vim para ensinar o Brasil. Vou dar um sorriso, porque eu quero saber como estão meus dentes. Não escovar os dentes nesta manhã. Por isso, quero dizer para você, compre uma pasta de dente. Nunca esquece, pela manhã a gente esquece de escovar os dentes. Muito bem, desculpe. Por isso, nesta manhã, um abraço para todos vocês, de Boniard e Pissarras. Um abraço para o meu irmão Claudinei. Um pastor Claudinei, de Boniard e Pissarras. Deus abençoe eles. Estou fazendo uma visita à sua casa. Deus abençoe o seu projeto. Que o Senhor abençoe a sua vida. Um abraço a todos. Ajuda esse homem que é o homem de Deus. Fica com Deus a todos, em nome de Deus, do Altíssimo. Amém. Todos ficam com Deus.